Existiu uma beleza sobre ele Ele veio aqui e mostrou para toda a terra Para todo o universo Fez várias coisas Cada pessoa consegue olhar e perceber Aquilo que é importante para ela Ele ensinou alguns ensinamentos Ele trouxe à tona coisas que estavam encobertas Mas o tempo se passou E nós continuamos atrás de certas outras coisas Nós, nosso campo de visão Nós, existe algo precioso Para você que está aí atrás da tela E você procura isso intensamente Você vai atrás, se esforça, planta Se empenha Faz o seu máximo Todo o seu esforço E você acha que não vai conquistar Claro que vai Mas aí você conquista E isso para de fazer sentido na sua vida Para de fazer sentido na minha Todos nós estamos no mesmo limbo Atrás da preciosidade Atrás daquilo que é lindo Atrás daquilo que é maravilhoso Mas e por que a sua vida não faz sentido? Porque tudo aquilo que você se esforça E conquista E produz Não te traz a satisfação Será que ele estava errado? Será que os nossos olhos estavam errados? Será que nós procuramos aquilo que não faz sentido? Será que ele não é o sentido? Tem uma parte na Bíblia que eu acho incrível E não havia beleza sobre ele Aí você entendeu Na sua inteligência que era beleza física Porque seus olhos estão nisso Os meus olhos estão nisso A gente quer admirar aquele que é belo Olha, aquela moça é maravilhosa Quero conquistá-la Olha, aquele rapaz é lindo Quero conquistá-lo Mas a beleza para a gente é isso Mas a beleza estava nele A beleza estava nele Quando ele olhava uma mulher Que era execrada pela sociedade Com outro olhar Ele tinha algo dentro dele Precioso Que demonstrava isso Sem parar Aí nós achamos que eram os milagres Era fazer ele andar O morto Sobreviver Essa é a nossa beleza Porque eu não quero morrer Eu não quero estar triste Eu não quero estar doente É isso que eu procuro É isso que você procura E a beleza estava ali O tempo inteiro Sendo mostrada De dia e de noite E a gente só enxergava Outras coisas Por isso que estamos aqui hoje Talvez perdidos Talvez sem encontrar a felicidade Talvez sem encontrar A preciosidade Queremos ajuntar para nós mesmos Não dividir nada O egoísmo é a preciosidade Eu tenho tudo e ele não tem nada Ótimo Então sigo vivendo Sou campeão O campeão de tudo Deixo todos para trás Que ótimo Essa é a preciosidade Ganhei o cinturão Tenho os carros Tenho as mansões Tenho milhões de seguidores Essa é a preciosidade Essa é a beleza Mas eu paro E sento Durante o fim do dia Eu sei lá que horas E vejo que nada faz sentido Então corro atrás de mais Mais coisas preciosas Que não são Preciosas Que não preenchem o meu coração Mas nós aprendemos a fazer isso Eu aprendi Você E replicamos Replicamos E replicamos Mas aquilo que ele ensinou Que é belo E precioso Nós achamos que é horrível Sem graça E sem valor O amor ágape O amor ao próximo Que você tanto Desprezou Que você tanto Out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me?